O que está fazendo? Cristina ficou louca? Estou farta de ser desvenhada. Farta dos seus conselhos. Eu quero viver, mamãe. Eu quero sangue nas veias. Cala a boca! A senhora não pode bater nela. Posso sim. E bato em você também. Não levante a mão pra mim. Fique longe da Cristina. Eu sei muita coisa de vocês duas. E você está envolvido até as orelhas, então controle-se! Os dois ficaram loucos. Se o Rafael visse vocês dois, tudo estaria perdido. Se souber se controlar, meu rapaz, não terá do que se arrepender. Venha, filhinha, venha. Você está nervosa. Nervosa. A mamãe cuidará de você. Venha. Pai. 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 Eu ouvi vozes no jardim. O senhor não ouviu? Não, não ouviu. Eu acho que a música estava alta. Vamos lá ver o que é. Calma. 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 Cristina, por favor. O que houve? Vê o que está fazendo com ela? Você promete ficar ao lado dela, mas só sabe desenhá-la. Veja o estado da pobrezinha. Cristina. Calma. O que te fez ficar assim? O que me fez ficar assim? Ser desprezada. Ter que implorar por um beijo seu. Ser casada com você e ser tratada como a última das mulheres. Leve para o quarto, mamãe. Eu quero dormir. Não quero acordar nunca mais. Venha, querida, venha. Meu Deus. Calma, Cristina. Calma. Venha, venha. Sente aqui. Mamãe, eu vi o Guto. O Guto. Cristina, ele está morto. Eu vi, mamãe. Ele me ameaçou. É como uma sombra na minha mente. Eu não sei mais o que é real ou o que é pesadelo. Mas você está fora de si. Respire fundo. Você tem que se dominar. Eu prometo que eu farei o Rafael vir aqui. Hoje, ele dorme ao seu lado. Pai, acho que eu ouvi a voz de um homem no jardim. Um homem? Não, Felipe. A Cristina estava com a mãe. Rafael. Podemos falar a sós? Eu vou me deitar. Boa noite. Rafael é uma mãe que pede. A Cristina está mal. E a culpa é sua. Ela está assim desde que perdeu o bebê. Eu sei. Rafael. Eu também fui jovem. Me apaixonei. Tive um marido que não correspondeu às minhas expectativas. O pai da Cristina perdeu tudo no jogo, você sabe. Não fossem as migalhas que a minha irmã atirava. A Cristina nem teria estudado. Ela é tudo para mim. Rafael, por favor, não a faça sofrer. Se inscreve no Silent Night. Tive um leg